a questão da imigração interplanetária e suas implicações sociais. A imigração interplanetária é um tema que tem sido discutido cada vez mais na ficção científica, incluindo em Jornada nas Estrelas. A possibilidade de colonizar outros planetas e estabelecer novas comunidades humanas é um sonho antigo da humanidade, mas também traz consigo uma série de desafios sociais e culturais. Em primeiro lugar, a imigração interplanetária pode levar a uma série de conflitos culturais, os colonos que se mudam para outro planeta provavelmente trarão consigo suas próprias tradições, línguas e crenças, o que pode entrar em conflito com a cultura já estabelecida no novo local. Além disso, o isolamento dos colonos em um ambiente estrangeiro pode levar a mudanças culturais únicas e a formação de novas tradições. A imigração interplanetária também pode ter implicações sociais significativas. Os primeiros colonos que se mudarem para um novo planeta provavelmente terão que enfrentar condições difíceis de vida, incluindo falta de infraestrutura, escassez de recursos e isolamento social. Isso pode levar a problemas de saúde mental e emocional, bem como a tensões sociais entre os colonos. Além disso, a imigração interplanetária pode ter implicações econômicas. A criação de uma nova comunidade em um planeta distante exigiria enormes investimentos em infraestrutura, incluindo a construção de moradias, escolas, hospitais e instalações de produção de alimentos. Isso pode representar uma enorme carga financeira para os governos e empresas que buscam estabelecer novas colônias. Outra questão importante a ser considerada é a relação entre os colonos e a terra. Os primeiros colonos podem ter uma sensação de isolamento e separação da sua terra natal, o que pode levar a uma sensação de alienação e solidão. Além disso, os colonos podem enfrentar desafios em manter a sua cultura e tradições vivas em um ambiente tão diferente. Por fim, a imigração interplanetária pode ter implicações ambientais significativas. A colonização de novos planetas pode ter um impacto significativo sobre os ecossistemas locais, incluindo a destruição de habitats naturais e a introdução de espécies invasoras. Os colonos também podem enfrentar desafios na produção de alimentos e na manutenção de um equilíbrio ambiental saudável. Em resumo, a imigração interplanetária é um tema complexo que levanta muitas questões sociais, culturais, econômicas e ambientais. Embora a colonização de novos planetas possa oferecer oportunidades emocionantes para a humanidade, é importante que os cientistas, políticos e cidadãos considerem cuidadosamente as implicações da imigração interplanetária antes de embarcar nessa aventura.